A vida é feita de sonhos, mas a minha crescente transforma o mundo. Nessa jornada, passo a passo, eu caminho para ser uma profissional de sucesso e conquistar o meu espaço. As escolhas certas me conduzem e me aproximam dos meus objetivos. Sigo em busca das minhas conquistas e eu estou cada vez mais perto de chegar. O futuro é agora. Faculdade Republicana, graduação e pós-graduação de excelência. Escreva-se já! A CIDADE NO BRASIL